A expectativa da Secretaria de Saúde é atender mais de 23 mil pacientes que estão na fila de espera por exames. Isso num prazo de até seis meses. 49 centros de saúde, 4 policlínicas municipais e 20 prestadoras de serviços privadas vão participar do mutirão. Exames de densitometria óssea, ecocardiograma, oftalmologia e medicina nuclear estão entre os que serão realizados. A orientação aos pacientes que estão no aguardo dos exames é para que esperem ser chamados para marcar o atendimento. Ao todo, a Prefeitura vai investir um milhão de reais no mutirão, verba que seria destinada às escolas de samba.